Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais estuíduos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Eu ouvi uma matéria agora no Fogão NET, e eu nem lembro de quem foi a autoria, sobre a CBF provoca o Botafogo, mas ela não demonstra, ela não deixa claro. Eu nem li a matéria, eu vou só me basear nesse título. A CBF trata o Botafogo com isso mesmo. Por quê? Quando ela escala o mesmo árbitro de vídeo que prejudicou o Botafogo num lance interpretativo dito pela própria CBF, ela é tipo assim, é um tapa na cara do Botafogo. Se tiver um lance parecido contra o Botafogo de novo, vai marcar. E esse Rafael Trás, ele já tem currículo de erros contra o Botafogo. Então, o Botafogo eu vejo nesse momento, eu vejo a direção do Botafogo, é muito preocupado em não reclamar, para tentar não ser usado contra o próprio time. A gente vê jogadores indo para o tribunal, jogadores pagando multa, e a gente vê que vai ser difícil, ninguém quer que o campeonato acabe logo. E se o Botafogo sofrer uma virada que a gente quer que não aconteça, eles vão ficar super feliz, porque vão falar, cara, lembra lá do que ele campeonato em 2023? O Botafogo abriu 200 pontos na frente e perdeu? Então, para eles é interessante isso. E a gente vai observar aqui.